Olá, boa tarde para você. Eu sou o Roberto Camargo e está no ar o governo agora. 3 bilhões de reais vão ser devolvidos pela Caixa Econômica Federal aos cofres públicos. Essa é a primeira vez na história do banco que isso acontece. E o dinheiro não pode ser usado como receita para outros tipos de gastos. Ele vai servir para reduzir a dívida pública brasileira. Durante a campanha dissemos que íamos despedalar os bancos públicos e resgatar a dívida pública. O dinheiro não está voltando para o Ministério da Economia poder jogar o dinheiro para cima, botar em novas destinações, nada disso. A Caixa Econômica Federal faz uma campanha em todo o Brasil de renegociação de dívidas de créditos comerciais para pessoas físicas e para empresas. Os descontos podem chegar a 90%. Em algumas cidades, unidades móveis vão ajudar no atendimento. A ação será realizada até 22 de agosto e pode beneficiar até 3 milhões de pessoas. Os clientes interessados em renegociar as dívidas também podem receber atendimento por meio do site da Caixa, por telefone pelo 0800-726-8068 ou pelas redes sociais da Caixa, no Facebook e no Twitter. O assunto agora é segurança pública. O Brasil registrou queda de 23% no número de homicídios no primeiro bimestre deste ano. Nós vamos então ao vivo ao Palácio do Planalto conversar com a repórter Daniele Popov, que tem as informações para a gente. Oi, Daniele, boa tarde para você. Oi, Roberto. Boa tarde para você, boa tarde a todos. Olha, os dados divulgados dizem respeito a nove tipos de crime e em todos eles houve queda no mesmo período do ano passado. Segundo o Ministério da Justiça, segundo o Sinesp do Ministério da Justiça, no primeiro bimestre de 2019, a queda no número de homicídios registrada foi de 23% ou 6.543 ocorrências. O Sinesp, nesse sistema, concentra informações de boletins de ocorrências dos estados e do Distrito Federal. Vou trazer então informações de outros crimes. As tentativas de homicídio tiveram uma queda de 15% e os crimes de latrocínio caíram 19% em comparação com o primeiro bimestre de 2018. O motivo para essa queda, segundo o governo federal, é a atuação conjunta entre os governos locais e o governo federal. Outros crimes que também apresentaram redução foram roubo de carga de veículo e também roubo à instituição financeira. Roberto, eu volto com você. Tá certo, Dani. Muito obrigado pelas informações. E nós ficamos por aqui, mas você pode acompanhar a gente também pelas redes sociais. Uma ótima tarde e continue com a programação da TV Brasil.